Queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bem-vindo para mais um vídeo de decoração aqui no canal Enisteles Arte Enchantilê. Neste vídeo eu trago uma decoração para vocês do tema dinossauro. Então, esse meu bolo é um aro 35, recheio de brigadeiro. Eu só coloquei duas camadas de recheio. Esse bolo, depois de pronto, ficou com 9 centímetros de altura. Então, ali eu estou depositando chantilly diretamente no meu bolo. Para mim adquirir esse tom de verde, eu usei o verde limão e eu coloquei um pouquinho do verde folha. Então, ficou assim meio que um verde puxado para o lado de um verde abacate. E para você que chegou agora e ainda não é inscrito aqui no nosso canal, te convido a fazer parte dele. Ativa o sininho das notificações para vocês não perder nenhum conteúdo do que eu postar aqui. Espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos. Se vocês estiverem gostando, curta, comenta, compartilha com seus amigos para que eles também venham fazer parte e conhecer também o nosso canal. E desde já o meu muito obrigado a todos e vamos voltar aqui para o meu vídeo. Então, depois que eu depositei o chantilly em cima, eu dei uma acertada nele e agora estou vindo com essa espátula aí para dar uma alisada na lateral. E como o bolo ele não é alto, então eu vou usar essa minha espátula menorzinha com esse detalhe de serrinha. Pois ela tem três detalhes de textura. Então, ela é bem boa para usar ela, deixa um efeito bem bonito também na lateral. Então, pessoal, agora eu vou dar uma limpada no meu rodapé. Eu limpo mesmo com o guardanapo úmido. Depois é só lavar ele. Então, vou lavando, né? E vou retirando ali o chantilly do rodapé. Aí, agora com a colher vou fazer, então, a espiral. Agora, com o meu bico serra, eu peguei o marrom, o chantilly na cor marrom, eu bati ele, coloquei chocolate no chantilly branco e adquiri um chantilly de chocolate. E para mim adquirir essa cor, eu coloquei vermelho natal, aí ficou esse marrom bem escuro. Então, ali eu passei três carreirinhas. As duas primeiras eu passei em linha reta, né? Que esse daí eu vou fazer um efeito cachepô. E a última de cima eu fiz assim, fui passando ela, mas fui deixando ela meio ondulada. Para deixar ali um trabalho assim meio que imperfeito no cachepô. Aí, eu peguei a minha espátula, aquela verde, eu passei para dar uma alisada. Então, agora eu tô vindo com o meu pincel. Então, depois que eu fiz o cachepô, agora vamos aplicar os toppers. Aí, eu peguei... Eu peguei granulado, sabe aqueles granulados que eles são quadradinhos? Aí, eu pintei ele com o pozinho verde. Somente coloquei o pozinho verde, aí eu pintei ele. Aí, depois que eu coloquei os toppers, aí tô jogando um pouco desse granulado verde em cima. Pra simbolizar ali algumas graminhas. E aí, está o meu bolo finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e fica com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho